Já pensou em fazer um curso de inglês com foco na sua carreira, oferecido por uma universidade do exterior, renomadíssima, a Universidade da Pensilvânia, sem ter que gastar nada e ainda sem ter que sair da sua casa? O Santander Universidades, em parceria com a Universidade da Pensilvânia, está ofertando agora mil bolsas de estudo para um curso de inglês focado em carreira, que pode fazer toda a diferença para o seu currículo e para o seu futuro. Bora lá conferir mais detalhes para você já correr para fazer a sua inscrição. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa para se capacitar, aprender muita coisa nova e terminar o seu currículo sem ter que gastar nada e na maior parte das vezes sem ter que sair da sua casa. Então meus amigos, mais um vídeo em que eu trago bolsas de estudo oferecidas pelo Santander. Eu sou muito grata a essa instituição porque eles me ofereceram uma bolsa de estudos na minha época de faculdade, quando eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio para a Universidade de Coimbra. Então todos os vídeos que o Santander aparece aqui eu faço com muito carinho, muito amor, porque realmente é uma instituição que pode mudar a vida das pessoas, assim como mudou a minha, realmente tornou possível algo que talvez não fosse, sabe? Sem aquela bolsa. Então vamos lá, já para adiantar, o Santander Universidade não tem nada a ver em específico, assim, com o Banco Santander, então para você participar do processo de bolsa, essas coisas, você não precisa ter uma conta do Santander, nem nada do tipo, até porque nesse caso desses cursos a bolsa garante que você vai fazer o curso de graça, sabe? Você não vai ganhar para fazer o curso, você só vai fazer sem custo nenhum, curso de uma universidade de fora é realmente muito maneiro. Então, não precisa ter conta bancária, não precisa ter alguma associação com o Santander, nem nada do tipo, qualquer pessoa pode se inscrever, tá? Vamos aos detalhes, é um curso de inglês chamado Boost Your Career, ou seja, turbine aí a sua carreira, oferecido pela Universidade da Pensilvânia, muito renomada, tem um nome de peso aí no mercado, no mundo inteiro, e esse curso, eles estão com mil vagas abertas agora para uma bolsa de estudos, é um programa de 5 semanas, completamente online, tá? Para você conseguir aprimorar aí seus conhecimentos com um foco mais profissional. O que você precisa ter para poder participar desse curso? No mínimo 18 anos, eles pedem um nível no mínimo aí B2 para poder participar do curso, ou seja, intermediário, intermediário baixo, sabe? Terminou o iniciante, já pode fazer. E tem uma lista de países que você tem que residir para poder participar, e o Brasil é um desses países que está apto aí a participar desse curso e dessa bolsa, então, show de bola para a gente. Então, 18 anos, nível B2 aí de inglês, e morar no Brasil. Mas se você for de outros países, tem vários outros países que também estão aptos, e eu já já mostro quando eu for mostrar a parte do site mesmo. A bolsa cobre todos os custos do curso, então é completamente gratuito, incluindo o certificado da Universidade da Pensilvânia no final, também completamente gratuito. Dentre essas mil vagas, eles estão oferecendo três diferentes cursos, tá? Para você escolher, que são os seguintes. Inglês para Desenvolvimento de Carreiras, Inglês para Negócios e Empreendedorismo, e Inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, tá? Então, dentre aí as mil vagas, tem vagas em específico para cada uma dessas oportunidades. Os cursos vão ser ministrados no ano que vem, entre janeiro e fevereiro, e justamente por ser só no ano que vem, o prazo de inscrição é bem tranquilo, então você ainda tem bastante tempo para fazer a sua inscrição com muita calma. As inscrições ficam abertas até o dia 15 de novembro, então vai aí tranquilo, separa seus documentos, faz tudo com calma, porque tem bastante tempo ainda para se inscrever. E é basicamente isso, vou mostrar agora para vocês rapidinho mais detalhes do edital, né, o programinha lá de termos e condições que eles oferecem, e como é que faz para se inscrever também. E bora lá conferir, já adianto para vocês que o link para acessar esses sites que eu vou mostrar agora vão estar na descrição do vídeo, tá? Vamos lá ver. Galerinha, olhem só, como eu falei para vocês, o Santander está ofertando bolsas de estudo aqui para quem está interessado em usar o inglês para turbinar a carreira, tá, galera? São cursos aqui ofertados pela Universidade da Pensilvânia e online, muito legal. As inscrições, como eu falei para vocês, ficam abertas até o dia 15 de novembro, tá? Acho que eu até rei a data que eu falei para vocês, hein? Mas enfim, 15 de novembro, e meus amigos, se você vive aqui nesses países, temos aqui Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México e Polônia, Portugal, Reino Unido e Uruguai também, você está apto aí a participar, tá? Tem que ter mais de 18 anos também, mas é muito, mas muito legal. Eles estão ofertando mil bolsas para esse programa de cursos online aí da Universidade da Pensilvânia. Esse curso não tem custo nenhum para os alunos, tá? Não precisa ser graduado, também não precisa ser cliente do Santander, eles já avisam aqui. E eles avisam aqui também que eles pedem o nível de inglês equivalente ao B1, tá? O intermediário aí baixo. Esse curso é 100% online, não tem custo nenhum. E meus amigos, vou mostrar aqui para vocês mais detalhes. Ele tem duração de 5 semanas, é bem completinho. E essas bolsas aí abrangem a matrícula e o curso em si, no final o seu certificado também. Vou abrir aqui embaixo em português para vocês verem com tranquilidade, sem eu precisar ficar traduzindo. Então, ó, temos aqui as condições gerais em português, tem mais detalhes aqui. Como eu tinha falado, tem o foco em impulsionar a sua carreira. Precisa ser maior de 18 anos e tem interesse em explorar carreiras no mercado global, aprender mais vocabulário, justamente com esse foco profissional, tá, galera? Mil vagas e como eu tinha falado para vocês também, tem 3 diferentes cursos com duração de 5 semanas que você pode escolher, tá? Inglês para desenvolvimento de carreiras, negócio e empreendedorismo, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Os cursos vão acontecer aí entre 30 de janeiro e 3 de fevereiro, na plataforma online da própria Universidade da Pensilvânia. E eles falam até aqui, ó, o que você vai ser apto a fazer no final de cada um desses cursos. Então, aprender vocabulário novo, justamente com foco aqui, ó, em desenvolvimento de carreira, criar currículo para adaptar para cada vaga específica em inglês. Muito legal, gente, muito legal mesmo. E se você tiver aí um desenvolvimento médio igual ou superior a 70%, ou seja, se a sua média for maior que 7 na prova, nas provas aí desse curso, você vai ganhar um certificado da Universidade da Pensilvânia, tá? Muito legal, né, gente? Tem um peso aí que eu não posso nem mencionar para vocês, que eu não posso nem mensurar aqui para vocês. A Universidade da Pensilvânia tem um peso que eu não posso nem mensurar para vocês, que realmente é muito, mas muito grande. Pode fazer muita diferença. Aqui os critérios, como eu já tinha falado para vocês. E dos termos aqui é basicamente isso, tá, gente? É bem tranquilinho, é bem curtinho isso aqui. Então, lê aqui antes de começar, que vale a pena também. E aí, meus amigos, tem aqui mais outras perguntas, que falam aqui mais detalhes também. Mas é basicamente isso que eu falei para vocês. E para se inscrever, muito tranquilo, você clica aqui nesse botão vermelho escrito Inscreva-se. E aí você vai fazer o seu cadastro na página do Santander Bolsas. Se precisar, se não for direto, você volta nessa mesma página e clica aqui de novo para se inscrever. E aí sim você vai conseguir começar a sua inscrição para esse curso, tá, galera? Então, cria sua conta, se você já tiver, só inicia a sessão. E aí você já consegue se inscrever. E é uma oportunidade muito, mas muito maneira. E eu estou torcendo muito, muito, muito para vocês conseguirem. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou por essa possibilidade de Bolsa do Santander Universidade, com cursos que podem fazer muita diferença para a sua vida profissional, para a sua carreira, já dê seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E se você conhece alguém que também vá se interessar por uma oportunidade assim como essa, são mil vagas, né, galera? Tem bastante chance. Já manda esse vídeo para a pessoa, que eu tenho certeza que ela vai amar receber. E, além disso, vai ficar super feliz que você lembrou dela quando vê essa oportunidade. E você ajuda o canal a crescer cada vez mais. Estamos aí rumo aos 200 mil inscritos. Fé no pai que a gente chega esse ano ainda. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Se vocês já conseguiram algum curso com Bolsa pelo Santander também, se tiver visto aqui no canal, fico muito feliz se vocês comentarem aqui. Há pouco tempo teve um inscrito que botou lá no LinkedIn que conseguiu uma Bolsa de MBA que eu tinha oferecido, que eu tinha divulgado por aqui para uma universidade lá da Inglaterra, London School of Economics, conseguiu uma Bolsa aí para fazer o curso de MBA Essentials. Muito legal. Fiquei super feliz com a notícia que ele conseguiu. Então, gente, é possível, tá? Eu consegui Bolsa pelo Santander. O nosso inscrito maravilhoso que fez a postagem também conseguiu. Então, tentem. É uma oportunidade muito legal. não te custa nada para tentar e pode fazer muita diferença para a sua carreira no futuro. Tá? Então, por hoje foi isso. Eu espero vocês amanhã no próximo vídeo. Até mais!